No deserto da miséria solitária Tá sendo condenada a plenitude da vitória No mar de lama, derrotas na travessia Tudo destruído quanto mais distante eu ia Tenho mal na vida real dando um tiro na rua Atropelando criança, a opressão devastando E tirando das mães a esperança De verem seus filhos nas quebradas de cabeça erguida Perdidos, sem saber que a escola é uma saída Vivemos o apartheid na nossa amada terra latina Nos dentes do primeiro mundo, ouro e platina Nos nossos, a resina das bezetacil Do terceiro mundo, no resumo do Brasil Vai chamar todo mundo numa R pra somar Porque o subcomandante insurgente vai falar Meu nome é Marcos, subcomandante insurgente Marcos Minho pra destruição Minho porreza, meu povo não merece Reis da opressão, da exploração, da ofensa, da humilhação Da exclusão, da ciência, da discriminação Calculando numa R do G8 nossos corpos Nos fazendo coleção de fatos mortos que o tio são Mostra com orgulho as suas crianças Dizendo que aqui foi tomada e que nossa mão de obra ganharam de herança O inimigo tem mil faces e dança conforme a dança É diferente da nossa cartilha, o estilo deles da militância Porque podemos ser muito mais do que já somos Nós sabemos que felicidade não compramos Desprezam a simplicidade nas rugas do rosto de um José Cada dente podre mais leal assim que é Navis, aviões, tanques Consagro o homem e transformo o outro em monstro quando está com fome A área de livre comércio das Américas Será reduto de famintos e pessoas histéricas E por essa, meu trance não merece Nós somos uma organização de indígenas, indígenas de Chiapas, indígenas de raiz maya, que são de los pueblos indios Sonsil, Seltal, Chol, Tocolaval, Mame, Soque. Aqui planta semente, colhendo nas cadeias, quem pra nós é inocente? Cuspindo no pé do Zé que veio de apela do sertão Humilhando mães de família na porta da prisão Trouxeram os troféus, aplaudiram nosso esporte Não investiram na cultura, são milhões de carros fortes Não podemos nos sujeitar a esse tipo de situação Soberania sim, Alcanão Alcanão, 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 Alcanão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau